O que eu sinto quando subo ao palco e canto é que é aquilo que eu quero fazer mesmo, é aquilo na minha vida. Mãos dadas. Olha, já agora também. A união faz a força com os mais melhores. É um rapaz que eu sei, eu sinto. É um rapaz. É um rapaz. Ele tem o controle dos graves, ah? Total. Total. Boa, sempre está bom. Estou para carregar. O pé, sempre está bom. Estou feliz, quem crê? Estou gostando do mesmo McMocto. Estou feliz. Estou feliz. From the eyes inside your soul Don't come back for me Don't come back at all Who do you think you are? 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 Yeah Let's go Let's go Let's go Let's go Olá Olá é contigo é? Olá é contigo mesmo Olá Como é que te chamas? João Bom, eu não carreguei, mas eu quero dizer bem-vinda ao The Voice Kids E pronto? Bem-vinda e pronto Você não disse a João que João tem uma voz linda Não, tem uma voz... Você não disse a João que João é um menino muito bonito É, muito bonito, mas eu, 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 assim Sim que eu amo Acho que não tenho direito Só pelo simples fato de não ter carregado Acho que devo guardar isso pra vocês as duas Como você é fofo, você é muito fofo Nossa, como ele é fofo Ele é fofo, viu, mas você é muito mais fofo do que ele Ele é muito fofinho Ele é uma gracinha Riquinho da sua avó Adorei Você tem uma voz linda Afinado Obrigada Eu quero lhe dizer que será um grande prazer Ter você no meu grupo João Esta tua escolha musical só revela, acima de tudo, muito bom gosto E mais do que isso, muito inteligente, sabes porquê? Esta música, ela mostra toda a tua voz E foi isso que me fez virar a cadeira E portanto, meu querido João Eu adorei ouvir-te Parabéns Bem-vindo ao The Voice E agora, amiga E agora, menina E agora, amiga O que é que vai acontecer? A gente vai fazer um duelo de quê? Não, vai fazer um duelo de nada Ela mete as coisas no segundo e fica no mesmo Ah, porque a gente era as panteras Quando a gente briga com o Anselmo, a gente faz assim Como é? Eu nunca sigo Um, dois, três Pá Em Anselmo Mas agora, quase pensei que era nós uma na outra Vai lá, meu querido João Chegou a hora, diz-me lá O que é que tu queres fazer a tua vida? Com o que é que tu queres ser feliz? Com o que é que tu queres ser feliz? Está na cara, não é? Bora, João Raquel está abaixo? Oh yeah, claramente Vamos embora Palmas para o João Vai lá Obrigada, amor Bem-vindo Pode ir dar um beijinho à Daniela Ah, eu falo português do brasil Parabéns Mas eu sou um ser normal, viu, João? Palmas pro João Vá lá Obrigada, meu querido Vez em quando Vez em quando eu tenho a sensação